Fala rapaziada beleza de boa de volta aqui com mais um vídeo na nossa série Terraria Terraria mobile 1.3 no vídeo anterior eu fiz essa fiz não né já tava feito eu só me alojei aqui nesta casinha aqui coloquei essas cerquinhas dei uma alisada um pouquinho no terreno eu me instalei aqui no subterrâneo passei a primeira noite aqui e neste vídeo vou fazer vou fazer nossa primeira casa que eu acho que vai vir um comerciante né porque eu já tenho um ouro não uma moeda de ouro lá né se eu conseguir subir aqui né eu vou fazer minha minha casa nesta árvore aqui ó gostei dessa árvore eu vou fazer meus para na uiaquimia o blocos que que é para mim subir né pessoal eu não vou minerar logo porque eu quero ver se eu consigo comprar comprar menos um cofre para me guardar minhas coisas e andar com ele porque ajuda bastante cara tá doido ele tá com inventário cheio ele pega um pouquinho coloca ali no chão passa as coisas tudo no seu inventário para ele ó pronto tá livre de novo pai e lute a mais entendeu e aí 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 Música O ruim desse açapão é que não cuja, a gente cai né, se pisar em cima tá na aberta Música 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 Vamos ver aqui uma, duas no caso Música 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 Pôr a mesa em a cadeira Música 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 com certeza mais nada pulsar, pulsar também é legal pegar as paranauê aqui para fazer iscas ah, foi esbora borboleta, borboleta eu pego peguei sempre que quando a gente vai começar a explorar aí já vai mudando já aparecendo mais carinha querendo morar, entendeu? por exemplo quando eu achar bomba, aí já vai querer destruir do lado, detonador entendeu? por isso que eu estou refazendo logo a casa dos NPCs já guardo as coisas aqui, neste pouquinho inclusive não, mas não tenho não vou lá minerar agora a exploração pessoal deixa eu ver qual é o lado aqui que eu vou nem boa pra caminha cogumelos, pegando cogumelos que pode ser útil agora no início mas também é só no início e se me diz quanto a mim é já bebe Láveres são grandes. O bioma de gelo já. Que eu não quero morrer agora, que eu tenho ouro, se eu morrer eu vou perder, velho. Minha alcalificação, virou, tem minério ali ó, não resisti não. Minha alcalificação, virou, tem minhas alcalificação, virou, tem minhas alcalificação. Estou fazendo barulho aqui. 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 Vamos lá. Eu só vou encerrar o vídeo por aqui, tive que dar um cortezinho aqui, tô saindo do jogo. Eu já dei essa minerada, já dei essa exploradinha aqui de nada. E eu vou encerrar o vídeo por aqui, já fiz essa casinha já. Acho que já tá bom de vídeo já, já tá grande. Então é isso aí pessoal. Até esses zumbis aqui, ó. É isso aí pessoal, um abraço, valeu e fui. Não se esquece de deixar o like, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.